Gente, a Podia perdeu a chance de um empate. A torcida canta Olê, 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 Mister, que cantava com o Jorge Jesus em 2019. Estou guardando o som, Rodrigo Cate, que aqui está começando os assessores e já já ele começa com a gente. O segundo Flamengo gritando Mister, Mister, era o grito do Jorge Jesus em 2019 e início de 2020. Flamengo 1, Goiás 0. Maracanã, você acabou de ver aí, eu peguei um pouco do finalzinho aí com a torcida gritando. Uns vaiando, outros aplaudindo. Mas o fato é que durante os 90 minutos, né, ou um pouco mais ali, a torcida deu show. O Flamengo apoiou, né, estava junto com o time. Mesmo o time não jogando aquele futebol que todo mundo era acostumado e gosta de ver do Flamengo. E que exige do Flamengo, né, pelo elenco que tem. É, torcida então de parabéns aí, acompanhando o time, dando força para o time durante o jogo. Exceto alguns que vaiaram ali o Hugo quando ele pegava na bola. Isso é normal, né. E quando o Andréas Pereira entrou também teve umas vaias ali. Mas fora isso, maravilhoso aí o que a torcida do Flamengo fez nesse jogo. E o Flamengo, mesmo não jogando aquele futebol que todo mundo quer que jogue, como era na época do Jorge Jesus. Venceu um jogo importante no Campeonato Brasileiro, porque estava precisando dessa vitória, né. Mesmo sendo no Maracanã com a torcida junto. Venceu 1x0, fez os 3 pontos. Importantíssimo 3 pontos. O Flamengo, né, que começou um bom primeiro tempo. Até fazer o gol com o Pedro. Aliás, a escalação para mim já foi uma surpresa, que eu já vou falar para vocês aqui. Fez aquele gol com o Pedro, numa jogada muito bonita. Começou com ele com o Gabigol, tocou para o Mateuzinho e cruzou. E o Pedro, como um centroavante de que é de ofício de verdade, dentro da área fez o gol. A torcida explodiu. A gente imaginou ali que ia começar uma goleada. Mas não foi bem assim. Porque o Goiás também é time, né. Por mais que tenha essa diferença no orçamento, diferença de jogadores. Mas é um time. Fisicamente, irmão, não tem dinheiro, não tem técnica. Fisicamente é foda, cara. Isso que é o futebol de hoje é muito físico. Eu sempre falo aqui. Então os caras se postaram ali, né. Se propuseram a se defender, ganhar uma bola. Aliás, no primeiro tempo eles conseguiram chutar uma vez só no Flamengo. Mas nem no gol foi, foi para fora. Agora, né, no jogo todo, parece que foram três chutes só do Goiás. Mas, tipo assim, deu trabalho para o Flamengo. Porque o Flamengo não conseguiu fazer outro gol. Essa que é a verdade. Então o Flamengo foi bem no primeiro tempo. O segundo tempo não tão bem assim. Porque o Goiás se propôs a tentar a jogar mais no campo do Flamengo. Mas o Flamengo controlou o jogo. Isso ficou exposto a risco. Tanto é que aos 45 do segundo tempo o Apodi perdeu um gol ali. Daquele assim que não dá para perder. Que ele escorregou na hora e ficou machucado ainda, né. Deve ter dado cãibra no cara. Senão o jogo ia ser um a um. Aí a coisa ia ficar feia para o lado do Flamengo. Mas deu sorte. Não fez o gol. E o Flamengo saiu com a vitória. Aí quando acabou o jogo teve o que a gente viu. Uma vaia. Alguns torcedores gritando o Mister. Normal, né. O cara quer ver o Flamengo ganhar bem todas. O Flamengo entrou com o Hugo, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pabllo. Ayrton Lucas, William Arão, Everton Ribeiro. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Eu queria comentar sobre alguns jogadores aqui. Rodrigo Caio. Parabéns aí para o Departamento Médico do Flamengo. Parabéns para o Rodrigo Caio. Porque todo mundo achava que ele já nem ia mais jogar mais. Futebol, né. E o cara já jogou mais um jogo aí. 90 minutos. E jogou bem, né. Firme na defesa. Muito bom o Rodrigo Caio. Que legal que ele voltou. É o que a gente estava torcendo, né. Todo mundo torcia. Ayrton Lucas. Bom jogador, hein. Bom lateral. Ousado. Chuta de fora da área. Ele avança. Marca. É aquele jogador moderno, né. Vai para... Corre para tudo. Corre e volta. Vai e volta. É o que os caras adoram, né. Arrascaeta. Arrascaeta mudou, cara. E a característica dele com o Paulo Souza, né. Você vê o Arrascaeta correndo bastante, né. Ele corre muito mais. E eu acho que pelo fato dele correr tanto. Ele já não arma tanta jogada como ele armava antes. Antes ele pensava mais. Ele tinha tempo de pensar. Ele tinha tempo de pegar. E o ataque do Flamengo girava em torno dele. Hoje já não é tanto assim. É coisa do esquema desse futebol moderno. Que exige que o cara marque. Que exige que o cara vai para frente. Vai, sabe. Corre do quanto é canto do campo. Então é por isso que parece que a genialidade dele. Eu acho que fica um pouco apagada. Num tipo de esquema tático. Esquema tático como é esse futebol moderno aí do Paulo Souza, né. E aí o Pedro, né, cara. Pedro jogando junto com o Gabigol. Gabigol e Pedro. Todo mundo sempre pediu isso, né. Gabigol aí fica... Quando o Pedro está, ele fica mais na função de armar. De fazer jogada, de dar assistência. E ele desempenha bem essa função. É um jogador mais completo também, o Gabigol. Hoje eu entendo isso. O Pedro é um grande centroavante. Mas o Gabigol, além de centroavante, ele também é um jogador que sabe armar jogada, né. Sabe dar assistência. Sabe cruzar. Então é interessante o Gabigol nessa função também, né. Só que perde um pouco o brilho aí do artilheiro, né. Porque o Pedro fica dentro da área e o Gabigol fica um pouco mais longe, né. Tá. Então, cara. E aí os números do jogo, né, cara. Teve 12 chutes do Flamengo e 3 do Goiás. E esses chutes, quando chuta, né. Dos 12 chutes do Flamengo, 6 foram no gol e do Goiás nenhum no gol. Os 64% de posse de bola do Flamengo, contra 36 do Goiás. Passes 578 do Flamengo, 317 do Goiás. 88% de precisão de passes do Flamengo, contra 77% do Goiás. Faltas 14 do Flamengo e 19 do Goiás. Um cartão amarelo para o Flamengo e 3 para o Goiás. O cartão vermelho não teve. Impedimento 1 para o Flamengo e 3 para o Goiás. Escanteio 6 para o Flamengo e 4 para o Goiás. Acabando esse jogo, 1 a 0 para o Flamengo. O Flamengo vai para 11º colocado com 9 pontos. Você vê como que estava complicada a situação do Flamengo. E ainda não está incômoda, né. Por mais que esteja no começo do campeonato, 7 jogos. 9 pontos não é muito pouco um time como é o Flamengo. Então tem que continuar vencendo aí. Tem mais jogos para frente aí no Manacanã. Eu acho que vai sair dessa situação logo, logo. Se continuar ganhando, é claro. Se começar a perder ou empatar, complica. Se tiver que trocar de técnico ainda, vai ser mais complicado ainda. Então, o Flamengo está realmente não em uma boa situação. Mas muito melhor agora porque venceu, né. Esse que é o ponto. Então, aquele negócio, né. O Flamengo bem no primeiro tempo. Dominou o jogo. Correu o risco. Quase que tomou o empate no finalzinho. Mas venceu. E o show da torcida excepcional nesse jogo, cara. A torcida do Flamengo tem que continuar incentivando. Tem que continuar indo no campo. E durante os 90 minutos, está sempre junto com os jogadores. E aí, depois, quer meter o pau. Fala, mete o pau. Sempre, só na conversa. Nada de agressão física. Nada de querer cobrar jogador no meio da rua. Querer bater no cara. Jogar pedra no carro do cara. E pressionar dessa forma. Que aí não é legal, né. Mas está aí. Será que o Flamengo está no caminho certo? Tenho certeza que muito torcedor está muito bravo ainda. Como eu vi agora no Twitter. Galera xingando pra caramba. Que o Flamengo não jogou nada. Foi só 1x0. Gente, campeonato brasileiro é complicado. O Flamengo não joga só o campeonato brasileiro. Está mais em duas competições além do campeonato brasileiro. Então, tem que ter calma. O técnico está aí para mudar o time. Ele foi contratado para dar uma mudada. Dar uma refrescada no time. Tirar jogador da zona de conforto. E ele está tentando fazer isso. E tem que ter o apoio de todos. Principalmente da torcida. E a diretoria que está bancando. Embora a diretoria não vá a público falar. Ela está segurando o cara ali. Vamos ver, né. Vamos ver como é que vai isso aí. Importante que o Flamengo venceu. Precisava vencer. Venceu. Ah, foi só de 1x0. Mas venceu. Esse que é o ponto, né. O torcedor tem que começar a se acostumar. E, de repente, aquele time que goleava todo mundo não vai ser mais possível. Meio complicado no futebol de hoje. Como o futebol é muito físico. Eu sempre falo aqui. É muito força física. É difícil você conseguir golear, né, cara. É complicado. Mas, está aí, ó. Flamengo 1x0. Bola para frente. Queria dizer para vocês que estou aqui junto, sempre. Fazendo os vídeos aí. Espero que vocês gostem. Espero que vocês compartilhem. Esteja comigo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Chegou até aqui, né, cara. Dá o like, compartilha. Comenta aí para dar engajamento. Me ajuda a crescer no YouTube aí. Valeu. Até mais.